Oiê! Bora lá aprender a fazer esse filé de frango gostosinho, suculento, com brócolis, com essa pegada oriental, com show e fica bom, hein, gente? Fácil demais! Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Leonel e você tá aqui em casa comigo. Bora lá pra receita! Nós vamos usar, primeira coisa, filé de frango, tá? Nós vamos usar. Já vou tirar do saquinho pra gente cortar agora ele em tirinhas. Vamos cortar em tiras. Procura cortar do mesmo tamanho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tão vendo? Agora é isso, é cortar em tiras pra depois a gente temperar. Se você quiser cortar em cubinhos também, gente, não tem problema. Dá pra cortar em cubinhos também. Vamos lá! Eu vou cortar menor. Tô achando que tá ficando uma tira muito grande, ó. Vou cortar ao meio, tão vendo, ó? Achei muito grande daquele jeito. Assim vai ficar mais bonitinho. Vamos temperar agora que eu já cortei tudo. Sal. Pimenta do reino. Um fiozinho de azeite. Vocês viram que esse azeite não tava aqui, né, gente? Mas como num toque de mágica, ele apareceu. Não tava. Eu tinha esquecido, gente. E vou colocar vinagre. Eu tô usando o vinagre branco. Mas pode usar o vinagre aí da sua preferência, não tem problema. E agora nós vamos mexer isso aqui. Mexidinho. O que que nós vamos colocar aqui pra deixar esse frango formar uma crostinha e ficar mais suculento? Amido de milho. Vamos colocar esse amido de milho. Vai deixar ele formando uma crostinha e suculento. Faz diferença. Já vou até acender o fogo, porque tem que tá bem quente. Já coloquei azeite. Ó, como é que fica? Dá uma olhada aqui, gente. Ó. Já tá bem quente. Nós vamos colocar, nada de colocar um monte aqui. Um em cima do outro, porque eu não quero que junta água. Entendeu? Quero ele assim, bonitinho, sem água, sequinho, pra ficar suculento. Deixa aqui agora. Nós não vamos mexer até ficar douradinho. A hora que dourar, a gente mexe. Larga aí, aguenta, hein? Nada de flussar aí. Já vamos virar. Gente, eu apanho isso aqui, hein? Pensa que eu odeio usar isso aqui. Odeio. Eu tiro um garfo. Apanho muito, muito. Bem, merece. Tive que tampar, porque não dá, não. Opa! Tive que tampar. Vamos tirar. Bonitinho, gostosinho. Volta pro fogo. A hora que estiver bem quente, vou colocar só mais um pouquinho de azeite. A hora que estiver bem quente, nós vamos continuar fritando. E isso aqui até o final, acabar fritando, tá? Acabar de fritar. Não é nada até o final. E agora é isso. É ter paciência e acabar de fritar isso aqui. Quase tudo frito. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Como é que fica suculento. Vem aqui comigo, ó. Vê se isso aqui tá com cara de frango seco, ó. Tão vendo que delícia? Olha isso. Deixa eu pegar mais um. Vamos pegar mais um. Olha isso. Cadê? Ó. Tá vendo? Deixa eu ver se tá bom. Bom, bom. Pronto. Deixa eu desligar. Essa, esse amido de milho forma essa casquinha pra deixar mais suculento. Como faz diferença? Fica bom demais. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. Deixa eu acender de novo. Pronto, pronto. Esperar esquentar. Enquanto esquenta, se você não é inscrito no canal, já desce, faz sua inscrição e deixa o like. Faz sabor. Acho que já deu uma esquentadinha aqui. O que eu vou colocar agora? Pimenta dedo de moça. Tá sem a semente. Tem algumas sementinhas, né? Tem algumas. Vou colocar agora pra já ficar soltando mais sabor. Isso. Já vou colocar o brócolis. Deixa eu tirar pra mostrar. Ó o brócolis que eu tô usando. Tão vendo? Esse aqui que eu acho muito mais saboroso, que acho que é o de rama que fala. Não sei, certinho. Eu acho ele mil vezes mais gostoso do que o outro. Vamos colocar agora o brócolis. Coloca esse brócolis. Coloca esse brócolis. Dá uma mexidinha nele. Não vou colocar sal, porque eu vou fazer o molhinho agora. Então não precisa. O que que eu vou fazer agora? Pingar um pouquinho de água, gente. Bem pouquinho mesmo, ó. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Bem pouquinho mesmo. E nós vamos tampar essa panela. Nós vamos tampar essa panela e esperar ele cozinhar agora. E sabe o que que nós vamos fazer enquanto isso? O molhinho. Bora lá fazer o molho. O que que eu tenho aqui? Água. Lembrando vocês que a quantidade de tudo que eu uso tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então não fiquem preocupados. Ah, ela não falou a quantidade, porque tá aqui. Água. Shoyu. Eu tô usando o gengibre em pó. É bem pouquinho. Cuidado, hein, gente, que ele é muito mais forte. Gengibre em pó. Ai, Wizzle, não tem pó. Posso usar o outro? Pode. Corta ele em pedacinhos bem pequenininhos. Pode usar. E o que que é isso aqui? É rondaste. É tempero à base de peixe. Isso aqui traz um sabor muito bom. E se você não tiver, não tem problema, gente. Dá pra fazer sem o rondaste também. Não tem problema. Mas eu compro sempre aqui em casa e deixo no freezer. Rondaste. O amido de milho. Que tem que engrossar esse molhinho aqui. Isso, mexe bem. Já secou a água. Já secou. Vamos voltar agora com o frango. Deixa eu mostrar pra vocês o brócolis, ó. Continua verdinho, estão vendo? Continua verdinho. Lindo, lindo, lindo. Vou voltar agora com o frango. Mexe isso daí. Tá lindo assim, né, gente? Olha que lindo que já tá. Se você não gosta de shoyu, gente, desse jeito aqui já é maravilhoso. Dá pra fazer desse jeito numa boa, porque fica muito bom. Muito bom. Vamos colocar agora o molho. Hum, cheirinho bom, gente. Pronto. Bora deixar uns dois minutinhos, só pra engrossar. E tá pronto. Mas nada de ir embora. Se você ainda não é inscrito no canal, já desce, faz sua inscrição e deixa o like. Jogo rápido agora, gente. Dois minutinhos. Olha o brilho dessa comida. Que coisa mais linda. Pronto, agora eu vou colocar nessa travessa linda. Olha o molhinho, estão vendo aí? Que delícia de molho. Agora já vamos comer essa perdição, essa delícia. Olha que delícia, que delícia. Ai, com esse molhinho com arroz, gente, ó. Se vocês gostarem com mais molhinho, dobra a quantidade de shoyu e dobra a quantidade de água. Olha o molhinho, a textura. Olha isso. Olha essa textura de molho. Agora vamos provar essa perdição. Esse franguinho suculento. Com esse brócolis que eu amo de paixão. Esse brócolis é muito diferente do outro. Ele é 10 mil vezes mais gostoso. Vamos lá? Tá quente. Hum. Ô, gente, tá bom demais. Meu Deus, que comida boa, que comida gostosa. Vou terminar de gravar agora e nós vamos começar aqui com arroz, que é melhor ainda, ó. Beijo, beijo. Alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu procuro responder vocês. Tenham paciência, mas eu respondo vocês. E se quiser resposta mais rápido, corre lá pro Instagram. Tá bom? Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima receita. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.